Arraia da Economia! Compre e ganho todo dia No Arraia da Economia, da Rede Economia Compre e ganho todo dia Arroste o João 25,90 com F Coxa ou sobrecoxa Rivelli 8,98 Carré ou Pernil 13,97 Fica do Bovino 14,98 Calabresa Seara 18,90 A 100 peça inteira quilo 24,98 Amaciante ou desinfetante também 3,99 Kit Palmo Livre 13,98 Visite a Rede Economia todos os santos Tudo pra você economizar mais Para você economizar mais